Esta sexta-feira, dia 25 de novembro, marca uma comemoração bem importante. É o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Várias atividades estão sendo promovidas nesta semana para incentivar a doação. Entre elas, a formação de doadores do futuro através de palestras. Esta aconteceu na Escola Estadual Apolinário. É uma atividade que nós realizamos rotineiramente nas escolas, nas empresas e também nós recebemos visitas de alunos lá no Hemocentro para conhecer todo o processo da doação. A professora de Ciências acompanhou a atividade e está confiante na conscientização dos alunos e alunas. Essa palestra este ano é a primeira vez que está acontecendo na escola. É bem importante conscientizar as pessoas a importância da doação, tanto de medula como de sangue. Também divulguem nas suas famílias que a partir disso sempre tem alguém que, depois de uma palestra na escola, se voluntaria para doar. E o resultado já pôs de ser notado logo ao fim da palestra. Nesta tarde, cerca de 130 estudantes puderam aprender mais e tirar suas dúvidas. As alunas do sétimo ano contam o que aprenderam. Achei bem interessante a palestra porque é sempre bom saber um pouquinho mais, né? Porque eu não sabia quantos anos tinha para dar sangue, nem a idade, os dias que tu tinha que esperar para dar de novo. Tipo, eu não sabia de onde que era a medula, tipo isso, e eu aprendi aqui. Com certeza, quando tiver idade, vai querer procurar o Hemox para doar sangue? Sim, com certeza. Fazer uma boa causa é bom. E este pensamento deve ser comemorado. O Hemocentro Regional de Caxias do Sul atende a 49 municípios da região. Para isso, precisa de cerca de 50 doações por dia. É importante lembrar que as mulheres podem doar sangue até três vezes no ano, uma a cada três meses. Já os homens podem doar até quatro vezes por ano, uma a cada dois meses. Isso serve para garantir a reposição de nutrientes no corpo humano. A programação da Semana do Doador de Sangue segue com visitação de escolas e grupos de doadores no Hemox. O encerramento será na sexta-feira em Porto Alegre, com entrega do selo Empresa Amiga da Hemorrede, onde 27 empresas serão homenageadas. Para você que deseja doar sangue, fique atento a essas dicas. É importante não consumir alimentos gordurosos, bebida alcoólica, na noite anterior à doação. Também é importante ter entre 18 e 69 anos. E doadores menores de idade, entre 16 e 17 anos, podem realizar a doação, mediante autorização dos pais. Mais informações? Ligue no Hemox 3290 4536.